É uma regrinha que você pode usar para facilitar o seu trabalho Então quando você vai fazer, por exemplo, um bolo de canfilis O bolo de canfilis é um bolo super leve É um bolo baixo, é um bolo simples de se fazer Então você pode usar o que? O pandeló Por quê? O pandeló é uma massa que recebe muito bem a umidade Sabe aquele bolo molhadinho, que vocês encharcam, que dá até para tomar de carmiguinhos? Essa é a massa do pandeló Essa massa do pandeló é perfeita para isso Para você fazer bolos baixos, bolos leves, que não tem muito peso E ela recebe muito bem a umidade, tá certo? Nina, então eu posso fazer um bolo de pasta americana com uma massa pandeló? Não, por quê? Porque ela não tem estrutura para suportar Conforme a gente for colocando peso, 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 peso nela Ela vai começar, ó Não, por quê? Porque ela não tem muita coisa Obrigado.